Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, estamos fora do Mundial, não é verdade? Que tristeza que exola o meu coração. Epá, eu confesso-vos que é capaz de ter sido das poucas vezes na minha vida em que eu realmente me importei com o futebol. Portanto, isto foi estranhíssimo para mim. Foi tudo muito estranho, na realidade, estas últimas semanas. Eu estava realmente investido num jogo de futebol, aliás, num jogo e em vários jogos de futebol neste campeonato. Comecei, honestamente, por não ligar muito. Mesmo na fase de apuramento, há pouco ou nada vi. Mas depois, não sei, com toda esta situação do Ronaldo, com todas estas questões levantadas, pensei, epá, agora quero mesmo que Portugal ganhe esta merda. E fiquei muito investido naquilo. Epá, e olhem, e pronto, e perdemos. Eu confesso-vos que, como vocês sabem, já disse várias vezes, acho que não preciso repetir muitas vezes, mas pronto, eu não sou o maior fã de futebol de sempre. Não sou o gajo que perceba mais de futebol de sempre. Vi o jogo de futebol na casa do padrinho da Sara. Vimos todos juntos. Epá, confesso-vos que achei o futebol de Marrocos muito fraquinho mesmo. Pareceu-me basicamente uma equipa de segunda divisão portuguesa a jogar. Epá, tivemos inúmeras oportunidades, não conseguimos concretizar nenhuma delas. Epá, é uma pena, honestamente. Fiquei com imensa pena dos jogadores. Acho que eles mereciam mais. Epá, já para não falar, obviamente, do Cristiano, depois do jogo acabar, percebeu-se imediatamente qual é que iria ser a campanha novamente. Epá, claro que os jornais portugueses não iam deixar passar a oportunidade de começar imediatamente com as suas questões do costume. Começarem a mandar vir com o Ronaldo outra vez, até que ele saiu do campo mais cedo. Mas pronto, a gente já está habituado, já não vale a pena estar a falar sobre esse assunto. Porque já se sabe como é que é. Eu acho que cada vez mais a mídia tradicional portuguesa manipula imenso estas situações e gera opinião pública, controla um bocado a opinião pública para tentarem caber nas narrativas que eles querem. Convenientemente voltou a surgir outra vez as alegações contra o Ronaldo, naquele caso de 2009, em Mallorca. Epá, se o rapaz violou a gajo ou não, não faço a mínima ideia. Vou ser sincero convosco. Eu já li muita coisa, li que ele foi absolvido, li que ele em algum momento confessou ter feito algo contra a vontade dela, mas que mais tarde se provou que o rapaz continuou a dizer que não tinha feito absolutamente nada, continua até hoje a negar aquilo. Portanto, é difícil uma pessoa saber o que é que realmente aconteceu, vou ser sincero convosco. Eu também não sou daquelas pessoas que lê uma cena qualquer publicada por um jornal e acredita cegamente naquilo para o resto da vida, pá, não sou assim. Se tivesse sido provado pela justiça porque ele tinha feito aquilo, pá, não foi. É um bocado difícil acusar a pessoa sem saber. Mas pronto, pá, muito complicado. Claro que agora na sequência do Mundial voltamos novamente a falar de política. Agora toda a gente se lembrou que Portugal existe. Portanto, continuaram todos agora a pensar, é pá, realmente o nosso país está um bocado mal. Pá, mas pronto, a malta distrai-se um bocadinho. E até, no fundo, acho que é bom. Eu acho que o futebol, por acaso, em doses certas, até há uma cena que acaba por fazer bem. Pelo menos a mim, distraiu-me de tudo aquilo que se estava a passar com Portugal. Deu-me ali uns momentos bons de entretenimento, confesso-vos. Gostei de ver Portugal jogar. Deu-me ali uma... Transformou-me ali, de repente, num adepto fervoroso. Pá, eu gostei desse momento. Pá, gosto sempre de ver a seleção. Sinceramente, eu confesso que não tenho paciência para clubes. Pá, não tenho mesmo. Ver apoio a clubes é uma coisa que me chateia. Não tenho paciência para os clubismos em Portugal. Acho que é completamente ridículo. E não sinto que os clubes tenham necessariamente culpa disso. Acho que é mesmo só culpa das pessoas. Que tornam o desporto um bocado difícil de ver cá em Portugal. E então eu acabo por não ter interesse. Em ver futebol cá em Portugal. Mas sempre que joga a seleção, é pá, gosto de ver a seleção jogar. Até porque é um momento em que conseguimos todos juntar-nos por uma situação. Conseguimos todos, pá, estar por trás de uma bandeira e apoiar os nossos jogadores. E eu acho isso bonito. No entanto, acho que nos últimos anos tem vindo a ser cada vez menos isso. Ou seja, sinto que cada vez há mais pessoas do contra. E cada vez mais pessoas que estão a tentar desmotivar a seleção portuguesa. Em vez de apoiar a seleção portuguesa. E isto dito, pá, próprios portugueses. Principalmente a comunicação social, como eu vos disse. A comunicação social neste Mundial foi nojenta mesmo, completamente. Na minha opinião, tiveram muita culpa naquilo que se passou. Principalmente na moral dos jogadores. Que têm vindo a estar completamente embaixo. Tendo em conta tudo aquilo que se tem passado. À volta do Cristiano Ronaldo e não só. Também a outros jogadores, como já falámos aqui no canal. É pá, e pronto. É uma lástima. Eu acho que merecemos ter ganho aquele jogo, honestamente. Jogámos muito melhor do que o Marrocos. Na minha opinião. Tivemos muito mais oportunidades que o Marrocos. Criámos muito mais jogo com o Marrocos. Claro que a nossa primeira parte foi horrível. Temos que ser sinceros. Se calhar que por culpa do Fernando Santos, na minha opinião. Mas pá, eu também o que é que eu percebo de futebol. Não consigo dizer-vos se realmente é culpa do Fernando Santos. A mim parece-me que sim. Pelo menos aquela primeira parte. A segunda parte é pá, pronto. Não conseguimos. Não conseguimos. Tivemos azar. Foi o que foi. Também não vale a pena estar a chorar sobre o leite ramado. Pá. A minha previsão para este Mundial é que a Argentina passa novamente. Que na minha opinião não merecia passar. Depois do jogo que tiveram contra a Holanda aquilo foi completamente ridículo. Parecia quase Tekken. E portanto não mereciam passar, na minha opinião, atitudes extremamente negativas. Não só da Argentina, obviamente da parte da Holanda também. Mas acho que deviam ficar pelo caminho agora contra a Croácia. Mas devido que isso vá acontecer. Pá. E na final provavelmente vamos ter uma França-Argentina. E eu, sinceramente, pela primeira vez na vida, estou a torcer pelos franceses. Pá. É estranho. Mas estou mesmo. Eu por acaso estive a jogar Guild Wars aqui há dois dias. E apanhei um rapazito num jogo de ranca de PVP. E ele era francês. Pá. E depois do jogo ter acabado nós ganhámos. E ele depois mandou-me mensagem a agradecer pelo jogo. E perguntou-me se eu era francês. E eu disse-lhe não, man. Sou português. E ele disse-lhe, ah, sorry about Ronaldo. E eu, man. Thank you. Depois disse-lhe, por acaso estou a torcer pela França. Pá. Espero que vocês ganhem. E o gajo, a sério. E eu, já. Pá. Espero mesmo que vocês ganhem. E o gajo, pô, isso é muito normal. Depois do Euro 2016 eu disse-lhe, pá, olha, mas por acaso curtia. E disse-lhe legitimamente. Por acaso gostava mesmo que tivéssemos ido à final juntos. Pá. Nem que perdêssemos contra a França, man. Pá. Era o que era. Mas jogávamos contra uma equipa que eu acho que fazia um bom futebol. Ia gerar ali um bom jogo de futebol, honestamente. Preferia perder contra a França na final do que perder assim, desta maneira, contra o Marrocos. Foi muito mal. Mesmo. E ainda por cima o jogo foi sofridíssimo. Pá. O teste de ver futebol assim. É horrível. Mas pronto. Mas é o que é. Pá. É lamentável. Ficamos todos muito tristes com isto. Como é lógico. Pá. Volta que não liga para estar vindo. A perceber que esteja um bocado a cagar. Mas eu, por acaso, neste Mundial, pá, fiquei mesmo... Tive aquela sensação do Euro 2004, sabem? Eu, pá, quando Portugal jogou no Euro 2004 eu estava em êxtase. Eu nem queria saber de futebol. Eu nunca fui uma pessoa que quisesse saber de futebol. Mesmo na escola eu não era muito gajo de jogar futebol. Preferia jogar basquete. Portanto, para mim eu nunca fui miúdo de jogar futebol. Mas este ano, por acaso, pá, não sei bem. Deu-me qualquer coisa. Não sei muito bem o que é que foi. Mas deu-me ali qualquer bicho para apoiar a seleção. É uma pena, pá. Estamos com os jogadores, obviamente. Temos um ótimo plantel. Nos próximos anos vamos ver rapazes a subir e a ter uma prestação se calhar ainda melhor do que tiveram neste Mundial. Pá. Temos muito bons miúdos. O Dalou, o Nuno Mendes. O Palhinha. O Rafael Leão. Pá. Temos uma equipa excelente, mano. Para avançar. O Diogo Costa. Tivemos ali putos que se estrearam e que fizeram um ótimo trabalho. Vamos ver. Vamos ver agora nos próximos campeonatos. Eu vou continuar a seguir a seleção. Espero que me dê pica para seguir a seleção da mesma maneira que me deu neste Mundial. Mas também não posso ser aquele gajo hipócrita que vos vai dizer ah, não, eu estou sempre por trás da seleção e vou com eles a todo lado. Pá, não vou. Eu sou um gajo que vejo devolvendo. Portanto, vou apoiando porque é Portugal, mas não sou um gajo que queira muito saber de futebol. No entanto, neste Mundial, por acaso, senti que o futebol é um entretenimento fixe, man. Se estiver rodeado de pensamentos positivos e se a malta apoiar apenas porque é um desporto e estiver atrás dos desportistas apenas porque gosta de ver o desporto, acho que é uma cena muito porreira. Mas, pá, realmente o futebol está mesmo cheio de cenas negativas à volta e isso acaba por destruir um bocado a imagem do desporto. Mas é o que é. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje. Malta, foi só um desabafo sobre termos perdido o Mundial. Acho que todos nós nos sentimos um bocadinho assim, não é? Eu fiquei legitimamente lixado depois de pararmos o jogo. Fiquei mesmo de mau humor o resto do dia e provavelmente sei que não fui o único. Portanto, olhem, estamos juntos, meus putos. Obrigado por verem o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado. Se gostarem deixem like, sigam-me nas redes sociais, estão todos em baixo na descrição e, por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Obrigado por verem mais uma vez. Malta, vejo-vos no próximo. Tchau, tchau. Adiós.